E finalmente a Hyundai lançou a versão N-Line de seu Creta 2022, com visual bem esportivo aliado ao motor turbo, acabamento exclusivo e teto solar panorâmico. Quer saber mais detalhes? Depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Seja bem-vindo ao arquivo do carro. Aperte os cintos e curta a viagem. E a Hyundai colocou no mercado nesse junho de 2022 a versão esportiva de seu SUV Creta, chamada de N-Line. O carro vem para complementar a linha do modelo, que foi totalmente renovada em 2021 e é um dos protagonistas de vendas entre os SUVs. Mexer na linha de um carro que vende tão bem, Sérgio? Pois é, meus caros. Apesar disso, ele sofre com uma concorrência cada vez mais acirrada e armada, que recentemente ganhou o Jeep Renegade, líder do mercado, com novo visual e motorização. E logo também deve encarar no T-Cross renovado, com design e equipamentos mais próximos ao do modelo vendido na Europa. Assim, a Hyundai também já se movimentou para estar preparada para o fogo dessa guerra. E a nova configuração esportiva faz parte dessa estratégia, se não de alcançar o alto do pódio, ao menos manter o Creta na vice-liderança entre os SUVs compactos. Essa nova versão também inaugura no país a grife esportiva da marca, que lá fora já tem vários integrantes, com acabamentos e design exclusivos. Assim como a Toyota tem sua linha GRS e a Chevrolet tem sua RS. Aliás, a marca americana logo colocará nas concessionárias seu tracker em traje informal. Tem vídeo dele aqui em cima, não esqueça de clicar se ainda não viu essa beleza. O design do Creta mantém o formato do SUV, de linhas robustas e quadradas, mas com cantos suavizados, e detalhes mais ousados e até extravagantes. Mas as mudanças de estilo dessa versão N-Line conseguiram deixar o carro diferente, e ajudam a dar uma cara mais agressiva às polêmicas linhas do coreano. Vamos lá. A Fendi ganha um novo para-choques, com contornos mais aerodinâmicos, e outra grade, agora em preto brilhante, que recebeu elementos em escamas, já adotados por muitos modelos da marca no exterior. Os faróis têm acabamento escurecido, e se interligam agora com essa grade. Na parte de baixo do para-choques, outra grande entrada de ar é ladeada pelos faróis de neblina. Tá curtindo? Então se inscreva e ative as notificações, pra não perder nossos próximos vídeos. E deixa o joinha pra nós. Muito obrigada! O perfil ganha novas rodas exclusivas, de 17 polegadas, e um spoiler lateral, com desenho mais esportivo. O acabamento que contorna os vidros e a coluna traseira, na versão N-Line, são em cinza e escuro, diferente do aspecto metalizado, das configurações até então oferecidas. Na traseira, também há detalhes exclusivos, com as lanternas, que agora tem um acabamento em tom escuro, e o para-choques, que ganhou um aplique em plástico preto, com elementos em colmeia, emulando um extrator de ar. Além de uma dupla saída de escapes, verdadeiras, e não fakes dessa vez. Por dentro, também, o acabamento é exclusivo. O ambiente é preto, assim como as forrações dos bancos em couro, que tem costuras vermelhas. O painel tem tela digital de 7 polegadas, entre os mostradores analógicos principais, e a multimídia tem 10 polegadas. Oferece ainda, seletor de modo de condução, com opção esportiva, pedais em alumínio, e um belo teto solar panorâmico, que se abre e fecha, com comando de voz. E aí o Getsons, isso não? Entreguei a idade. Auxiliares de direção, também estão por aqui, como frenagem autônoma de emergência, câmera de 360 graus, assistente de manutenção em faixa, entre outros mimos. E debaixo do capô, a motorização faz jus a cara esportiva dessa versão, Sérgio. Bem, meus amigos, o motor é uma das opções que já equipa as versões civilizadas do Creta, com 1.0 Turbo Flex de 3 cilindros e 120 cavalos. Com essa usina, o Creta N-Line faz o 0 a 100 em pouco mais de 11 segundos. Esportivo mesmo? Sei não. A marca coreana afirma que, apesar dessa motorização convencional, fez ajustes na suspensão e direção, para tornar a condução mais agressiva. Tudo isso é ligado a um câmbio automático de 6 marchas. Vale quanto esse SUV esportivado, você me pergunta? O precinho do quase esportivo coreano é de cerca de R$ 165 mil. Isso é mais barato que a versão top de linha Ultimate, que usa motor 2.0 e custa cerca de R$ 168 mil. Caro? Barato? Será que compensa? Para te ajudar a decidir se esse sim vai para a sua garagem, confira na ficha técnica os principais dados do novo Hyundai Creta N-Line. Os coreanos mexeram no design do Creta, que muitos torcem o nariz. Será que melhorou? O que você achou dessa versão esportiva? Merecia uma motorização mais nervosa ou só o design basta? Comente aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.